Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto dupla aqui em Boituva, centro nacional de paraquedismo, hoje é sexta-feira, um dia de sol maneiro pra caramba, eu tô com um cara muito doido aí, que é o Felipe, e aí Felipe, tudo certo? Tudo certo. Conta aí, o que você vai aprontar aí hoje? Um salto aí, que meu brother. Saltado aonde? Oi? Do avião? Do avião. Puxa, já nada melhor pra você fazer hoje que destacar do avião. Ah, não. É isso aí. É mesmo? Então vambora, quem que veio com você aí, Luiz, sozinho? Sozinho. Vixe, que coragem. Bom, o negócio é o seguinte então, Felipe, vamos entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pé de altura, 200 quilômetros por hora. Bora lá, Vitão, chega aí. Isso aí, deixa eu ir aí, valeu, falou? Opa! E aí, bora lá? Vamos lá. E aí, bora lá, gente. 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 E aí E aí É isso aí, bem-vindo a Queda Livre Bem-vindo ao Pará, que eu vi Bem-vindo à terra Muito bom demais, né? É isso aí, direto desse Céuzão Maneiro pra caramba Queda Livre, Voitua, Brasil Valeu! Maneiro pra caramba Maneiro pra caramba